E aí pessoal, beleza? Estou aqui para mostrar para vocês que no site da LogHolding tem uma promoção para o dia das crianças. E nessa promoção, você vai vir aqui no banner, nessa área do banner aqui do site, ela tem uma informação muito importante, que é a promoção do dia das crianças. Você vai acessar o site que está na descrição desse vídeo, vai clicar nesse banner e você vai ser redirecionado para o canal do Clube do ZM3. Lá você clica em inscreva-se para participar da promoção. No caso de você ser sorteado, vai receber 30 dias de uso do Zmodeler 3 e mais um cursinho básico inicial, só para você aprender as principais ferramentas para fazer seus mods do ETS 2 e outros jogos, beleza? Valeu, até mais, tchau!